Quem que é? O que eu estou vendo é brasileiro não. Sua batalha, seu estilo. Pode vir. Escuta, eu não entendo muito bem o que vocês falam. Você não entende muito bem? Você vai cair na onde? Não entendi. Você falou o que? Não tem o que eu falei? Ah, vai ser uma furia da puta. Você está me tirando já, não é? Tu que está me tirando? Tomou de boa aqui, querendo conversar para ver se nós ganhamos partida. Ou você fica me zoando? Xinga a língua. Xinga a língua é sua pai, aquele safado, broxa. É, eu aprendi a falar a palavra Brasil, sou otário. Você é da onde? Sou Japão, mas estou no São Paulo. Ah, então pode crer. Então pode crer. Tchau.